Exercício de espanhol número 10 traz estes exercícios para você praticar muito o espanhol. E aproveite muito bem os seguintes exercícios, pois isso, além de afastar cada vez mais do portunhol, faz você praticar bastante. Ok? Perfeito? Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Sou Jorge Girão, seu professor de espanhol online. Veremos na primeira parte os exercícios propostos e que você fará no seu caderno. Certo? Ok? Na segunda parte, você tem a forma correta do que seria a sua prática do idioma e que imediatamente você poderá corrigir. Certo? Ok? Perfeito? Um dos elementos em que o brasileiro pratica portunhol é quando ele usa o demonstrativo masculino errado. Por exemplo, ele usa esto, por exemplo, esto coche, em vez de este coche. Ele usa eso coche em vez de ese coche. Então, por isso aqui você vai praticar da seguinte forma. Você vai transformar. Você transforma segundo o modelo usando o singular de los demonstrativos, tanto masculino como feminino. Por exemplo, uma estrutura muito usada em espanhol é a formada pelo verbo soler, usado principalmente no presente do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Por tanto, no exercício seguinte, no exercício 2, complete as frases com a conjugação correcta do verbo soler. Obrigado, por sure, para você consulta a somebody else's office. O que fala sobre isso Buffet alerta do num único produto Santo Vai trabalhar em esta oficina, correcto? Essa oficina. Os quadernos são de aquel alumno, aquel alumno, este senhor é seu jefe, recuérdelo, este, esse problema não é meu, esse, eu quero este ou aquel, este ou aquel, esta é sua amiga de Barcelona, esta, aquel é seu filho, é muito bonito, aquel. Clave 2. Não sei o que passa, a esta hora, Sergio já suele estar aqui, suele, ok? Perfeito. Além deste vídeo, você sabe que pode encontrar aqui uma série de outros vídeos para ajudá-lo a praticar este lindo idioma. Você tem no card, aqui em cima, o link do vídeo anterior, como exemplo. E na descrição poderá achar outros links de outros vídeos e de material de espanhol para agilizar sua prática em casa. Vou repetir o seguinte, um convite para você se inscrever no canal e também, além de se inscrever, deixar seu comentário, não importa o que tipo de comentário, um oi, uma sugestão, uma sugerência, uma sugestão para um próximo vídeo, não importa o tipo. O importante é que você deixe a sua mensagem, ok? É importante para o desenvolvimento deste canal, ok? Perfeitamente. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.